Está a gravar! Eu vim cantar... Eu vim... cantar... uma música... Princesa! É uma música... Ah, está bem! Eu só conheço... Portais... Pais Pedro... Olha, deixa a cantar! Ana, ahn... Princesa! Vem... Vem em... Diz que me amas baby Diz que me amas baby Na na na... Ah, mas eu sei outro inglês... Posso cantar-lhe? Eu sei outro inglês... Can-Liii! Good boy! Can-Liii! Can we, animals? Vai, quebra as horras! Ai ai ai, pode parar, pode parar! Vou dizer uma coisa, tu não cantas puto! Puto! Eu sei cantar puto! Eu sei cantar puto! Dedica-te a pé! Canta! Não conhece essa banda musical! Canta, canta, canta! Fala, fala, deixa, juro-lhe falar! Fala! Vai! A tua voz não é nada bacana! Ah, está-te bem, cara! É a opinião! Não! Não, não! Vai-te embora! Vai-te embora! Deixa-me cantar a mim! Vamos cantar os dois! Grava-te! Nós somos um dueto! Certeza? Um dueto! Dois! E viemos cantar o José Si! Chefávamos com os ricos! Não sei o que alguém! Está aqui! Estão bem! Espera, espera, espera! Vente-me uma coisa! Vente-me uma! Vente-me uma! Vente-me uma! Não, 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 não! Estás na fila! Foxte? Mas... Faça a posta gacha! Posso? Posso? Não sei quem é que faz... Não, não, não! Quanto do mesmo! Quanto do mesmo! Que farda é essa! A gente tem um estilo próprio que criar. É um estilo próprio. Tem que admitir que isto é um estilo diferente. Devemos cantar? Eu vim aqui para cantar. Eu vim aqui para cantar. Caraca. Olha, vocês têm cara um bocadinho de marica. É? É? Posso cantar ou não? Está-lhes a espera? São sete e meia, muito. Telefone...